O ouro, tá? O ouro tá fazendo topos, aí fez um topo duplo, fez uma estrutura topo duplo. A única coisa que me preocupa aqui, pra quem quer buscar venda, tá? É que o mercado, após esse último volume, tá? Esse volume que deixou nesse nível, o mercado só subiu, o volume de comprador, e nesse nível, nessa região de resistência, não fez um volume alto, tá? Então isso que tá preocupando. O que seria interessante aqui, pros vendedores, né? Pra quem tá achando que tá muito caro, né? O ouro já fez mais alguns movimentos aí, bem esticado, fez uma correção, mas voltou a subir novamente. Seria um volume alto, principalmente com quem anda de indecisão, rejeição, tá? Aí seria interessante, estaria estimulando aí uma venda com maior segurança, maior probabilidade de acerto, tá? Da forma que tá, tá complicado. Pra comprar, tá esticado, e pra vender, eu vou aguardar um sinal de quem anda de rejeição com volume.